Meus amigos e minhas amigas, no dia 2 de outubro, o Rio Grande do Sul e todo o Brasil viverão um momento crucial na nossa história. Queremos democracia, emprego, educação, cultura e o direito de viver dignamente neste país. Por isso, peço seu voto em Edgar Preto para governador. Um gaúcho de palavra, trabalhador e que tem total condição de liderar a reconstrução do Rio Grande. Edgar é o meu candidato ao governador. Por isso, vote 13.